Eu diria que a lei é fundamental, é uma grande conquista do povo preto, uma conquista de duas décadas atrás. Mas a aplicação deixa a desejar. Eu tenho certeza que nas escolas em que essa legislação, essa orientação foi aplicada, e é uma fração das escolas públicas e privadas brasileiras, isso teve efeito. Com certeza, efeito. Se não na diminuição do racismo contra os alunos negros, mas sem dúvida alguma ajudou a construir identidade, consciência e autoestima para alunos e educadores. Porque, veja, a gente não vai pensar que só o aluno é que desconhece a sua origem, a identidade, a sua história. E professores, não. Professores são também produto de um sistema educacional profundamente racista. Então, somos todos influenciados por esse ambiente. Então, não tenho dúvida, e a gente coleciona algumas experiências, boas experiências de escolas, de coordenações pedagógicas, orientações pedagógicas, em que a lei foi aplicada e tudo mudou. Então, houve efetivamente uma mudança grande. A gente ainda está devendo para os nossos alunos, para o nosso sistema educacional, a nossa verdadeira história. A história que a escola não contou. Então, a gente precisa massificar a aplicação dessa legislação. Eu não sei se dá para cravar aqui, diminuir o racismo a partir da lei, mas definitivamente, nas escolas em que a lei é aplicada, há esse resgate de construção de autoestima, inclusive do que foi o tema do ENEM esse ano, da herança africana. Dificuldade, manutenção, desafios de manutenção, resgate da herança africana no Brasil. Então, esse resgate dessa história de ancestralidade, de identidade, da própria história ancestral familiar e da criação da própria autoestima. Você vê na sala de aula a sua história, a história da sua ancestralidade sendo colocada num patamar de visibilidade dentro da sala, e isso, com certeza, é um elemento fundamental para essa construção dessa autoestima, inclusive, frente aos outros colegas brancos e, eventualmente, que reproduzem ou provoquem situações racistas na escola. Então, eu acho que isso aí, com certeza. Mas resolver, não resolver? Está longe de resolver. Casa Sueli Carneiro, Casa Escrevivência, Conceição Zarista, Foram projetos idealizados, implementados, com essas referências vivas e a partir do desejo delas. De modo geral, quando a gente fala de memória, a gente está tentando resgatar informação, acervo, de quem não existe mais. Depois que essas mulheres... O exemplo da Carolina Maria de Jesus é muito emblemático. Há também o resgate da obra, dos escritos, com a curadoria da Vera Eunice e da própria Conceição. Mas a Carolina não está aqui. Desde que a minha avó morreu, quando isso tem, meu Deus, quantos anos? Treze anos. A gente começou um resgate da nossa história familiar, que poderia ter sido muito mais fácil se a gente tivesse feito isso quando ela ainda estava viva, porque ela era a grande detentora da memória da nossa família. E desde então eu fiquei obcecada em fazer minha árvore genealógica, em fazer esse retorno, traçar essa árvore para trás. Eu já cheguei até 1800 e não sei quanto. Então eu estou conseguindo ir lá atrás, fazer esse desenho dessa história. Mas não dá para falar disso sem citar o Ainda Estou Aqui, que está na boca de todo mundo, que é um filme sobre memória. É um filme sobre legado, é um filme sobre memória, é um filme em que a família, o esforço de uma família em manter viva a memória, o bem dos pais, o esforço da Eunice em manter essa memória viva e dar a última palavra sobre ele, não deixar que a ditadura dê a última palavra de quem ele era. Nós precisamos ser definidoras da última palavra sobre as mulheres negras ou as pessoas que são relevantes para a nossa democracia. Eu estava conversando com a Luanda, que é a diretora do legado da Casa Celia Carneiro. Então é ela que protege esse legado da mãe, tendo esse direcionamento com Sueli em vida, que foi o que ela falou, mas que a filha é a grande organizadora desse, que será o legado da Sueli. Isso foi feito de forma muito organizada, com elas podendo decidir sobre isso. A Carolina teve uma história que foi reapresentada por outrem. E agora, a partir da pandemia, inclusive, é que começa efetivamente esse resgate, a partir da Vera Eunice, a partir de mulheres negras, Fernanda Feliz Berto, a própria Conceição Evaristo, como eu já citei. A gente ainda ocupa espaço a partir de pequenas brechas, pequenas frestas. E essas frestas, elas também não alargam a entrada para o tamanho da necessidade, da escala. Então a gente muitas vezes, na vida profissional, no ativismo, no ativismo político, na militância política partidária, até passa mais tempo do que deveria, em razão de perceber que se afastar não representará uma substituição equivalente. Então você alonga demais a sua própria vida útil nessa atuação na militância, no exercício profissional. Ninguém descansa. Ninguém descansa por quê? Porque não está garantido que esse espaço é efetivamente nosso. Ainda que eu ocupe um espaço grande, pensando na quantidade de gente que tem disponível, mas já é muito diferente. Porque não tinha gente disponível. Então você nem conseguia estressar, sabe? Esgarçar, causar desconforto, causar constrangimento. Então você vai ter a sua própria vida útil, e eu vou ter a sua própria vida útil.